Eu sou um vaso de barro e não quero ser de ouro Virtude e unção de Deus é o meu maior tesouro Vaso de barro é simples, sempre é o mais usado De ouro não quer dureza, esnobando sua beleza Só em lugar destacado Eu sou um vaso de barro e não quero ser de prata Cheio da graça de Deus, isto é o que me basta De prata é muito durão, difícil pra modelar Não amassa, não se quebra, mas muito fácil escorrega Não fica em qualquer lugar Eu sou um vaso de barro e não quero ser de bronze Não é ter muita aparência, seu brilho não corresponde Com pouco tempo de uso, logo já se escurece Igual uma noite sem luz, o vaso nada reluz O brilho desaparece Eu sou um vaso de barro e não quero ser de madeira Querer ser vaso de luxo é vaidade, besteia Na pureza e humildade ele usa os que são seus Quando o fim dar a jornada, o vaso volta a ser pó O espírito volta a Deus Eu sou um vaso de barro e não quero ser de ouro Virtude e unção de Deus é o meu maior tesouro Vaso de barro é simples, sempre é o mais usado De ouro não quer dureza, esnobando sua beleza Só em lugar destacado Eu sou um vaso de barro e não quero ser de prata Cheio da graça de Deus, isto é o que me basta De prata é muito durão, difícil pra modelar Não amassa, não se quebra O povo está esperando Jesus, diz que vai voltar Ninguém sabe qual a hora, o momento ou o lugar Só sabe que ele falou, ele nunca se enganou Você pode preparar Ele veio pra terra pra ensinar o perdão Deu a vida na cruz pra te dar salvação Ainda está do seu lado com as bênçãos na mão Se você resistir quando o pecado vir Você pode subir pra morar em Sião Quando a porta do céu se abrir Tudo há de cumprir, abre os olhos e veja É a glória de Cristo pairando no ar Ele veio buscar a sua igreja Vai ser uma confusão quando esse dia chegar Pecador fica na terra e os alvos vão evitar Vão o encontro de Jesus para receber a luz Que nunca vai se apagar Vamos ver malfeitores com a Bíblia na mão Buscando a Deus, fazendo oração Rigo de joelho pedindo perdão Por isso eu insisto, busque Jesus Cristo Não passe por isso e lê a salvação Quando a porta do céu se abrir Tudo há de cumprir, abre os olhos e veja É a glória de Cristo pairando no ar Ele veio buscar a sua igreja A verdade e a mentira São grandes rivais Todas duas são antigas São de muito tempo atrás Mentira passa e destrói Verdade chega e refaz A verdade tem mostrado Qual das duas pode mais A mentira é irmã da inveja E mora com a solidão A verdade é irmã da paz Mora junto com a razão O pai da mentira mora Com a treva e a perdição O pai da verdade mora Com a luz e a salvação A mentira enganou Eva E fez Eva nela crer Eva mentiu paradão E fez ele obedecer Eles comeram um fruto Que não podiam comer Quando a verdade chegou Correram pra se esconder Mentira ficou contente E deu muita gargalhada Vendo a verdade na cruz Depois sendo sepultada Mentira então pensou Que tinha ganha empreitada Verdade ressuscitou Mentira foi derrotada Verdade ressuscitou Mentira foi derrotada Verdade ressuscitou O pecado é uma gaiola O qual prende muita gente Almas prisioneiras choram Distantes do onipotente O pecado aborrece Os que vivem fielmente O Espírito Santo consola O viver do fiel crente Com grande veracidade Com grande veracidade Se cumprem as profecias A Bíblia é a verdade Que conforta e dá a paz Os que vivem em santidade E não olham para trás Vão viver na eternidade Livres da condenação Eu que fui o prisioneiro Da gaiola da ilusão Hoje também sou herdeiro Da eterna salvação Não sou mais um aventureiro Foi liberto da prisão Pelo sangue do cordeiro Que me deu a salvação Se você também, meu amigo Quer ser livre dessa prisão Quer ser livre do perigo Da eterna condenação Deixe de viver ao léu Hoje levante a mão Aceite a Jesus Cristo E terás a salvação Emagre com a bruno Emagre com a brρχ Ant ​A abriu Nesses dias um homem rico tinha fazendas, tinha poder E lá morava um mendigo que nada tinha para comer Enquanto o homem rico fazia festa na perdição O mendigo se arrastava para comer migalhas no chão Com tanta riqueza e glória não se importava com quem sofria Nem eu olhava o pobre homem que cada dia mais perecia Não é pecado ser rico, ouça o que eu vou te falar Pecado é ter riqueza e não ter amor pra dar Mais forte que uma bazuca Do que um tiro de escopeta É minha 66, bíblia de capa preta Nela eu estou seguro, nela eu tenho confiança Firmando em suas promessas o meu barco não balança Ela é minha companheira nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida e paz pro meu coração Nela eu me aconselho, encontro sabedoria Ela é meu escudo forte, é a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso na estrada dessa vida Através da Santa Bíblia, ouvi muitas conversões Já transformou o assassino em honesto cidadão Quem amava o pecado, hoje vive em santidade Pois nela encontrou a vida, o caminho e a verdade Ela é minha companheira nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida e paz pro meu coração Nela eu me aconselho, encontro sabedoria Ela é meu escudo forte, é a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso na estrada dessa vida Tem muitos que já tentaram distorcer seus mandamentos Mas sobre os falsos profetas, ela traz ensinamento Nela não existe falha, nem sombra de variação Passará o céu e a terra, mas suas palavras não passarão Ela é minha companheira nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida e paz pro meu coração Nela eu me aconselho, encontro sabedoria Ela é meu escudo forte, é a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso na estrada dessa vida Bíblia é a espada que corta, também o azeite que cura Mas corta só o pecado e deixa a sua alma pura Guardando seus mandamentos dentro do seu coração Você será abençoado, as missões te seguirão Ela é minha companheira nos momentos de aflição Nela eu encontro guarida e paz pro meu coração Nela eu me aconselho, encontro sabedoria Ela é meu escudo forte, é a luz que ilumina Pra não dar um passo em falso na estrada dessa vida Nela eu me aconselho, encontro sabedoria 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 Muitos dormem no ponta terra Para a santuação Outros dormem no ponta terra Para a condenação Jesus está lhe chamando Para o caminho de luz Deixe este mundo aí fora Abra o coração agora E aceita o salvador Jesus Foi ele Foi ele que foi perseguido Foi ele que foi humilhado Foi ele que foi ferido Foi ele que foi condenado Foi ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz Foi ele que foi perseguido Muitos dormem no ponta terra Para a santuação Outros dormem no ponta terra Para a condenação Jesus está lhe chamando Para o caminho de luz Deixe este mundo aí fora Abra o coração agora Abra o coração agora E aceita o salvador Jesus Foi ele que foi perseguido Foi ele que foi perseguido Foi ele que foi humilhado Foi ele que foi ferido Foi ele que foi condenado Foi ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz E aceita o salvador Jesus Eu confesso Que chorei ao ouvir Ao ouvir sobre a cena da cruz Vendo Cristo sendo pregado Na sua fronte o sangue corria Que cena de dor Com seus pés e mãos dilacerados Isto foi o preço do seu amor Até a terra Até a terra a natureza mostrou O seu furor No tempo o véu do santuário Também se rasgou O sol nosso grande astro Da terra escondeu sua luz Nesta hora a terra tremia Morria Jesus Nesta hora a terra tremia E o povo corria Morria Jesus No caminho do calvário Ele foi cruelmente Foi desamparado Foi desamparado Sua morte é a nossa salvação Até a terra Até a terra a terra Até a terra a natureza Mostrou seu furor No tempo o céu No tempo o véu do santuário Também se rasgou O sol nosso grande astro Da terra escondeu sua luz Nesta hora a terra tremia E o povo corria Morria Jesus Nesta hora a terra tremia E o povo corria Morria Jesus E o povo corria